Treinamento físico focado em esportes coletivos com bola, essa é a nova série do Treino em Foco. Semana passada a gente fez uma apresentação das valências biomotoras, ou pelo menos de algumas valências biomotoras, para a gente ter aquela ideia do que é força, o que é resistência, o que é potência, como elas se interagem dentro desse aspecto, velocidade, foi o que nós vimos, discutimos, caracterizamos semana passada. E eu falei para vocês que no próximo programa, no caso hoje, eu iria terminar, concluir com outras valências biomotoras fundamentais para a gente poder entender de forma básica essas valências, de forma genérica e básica, fazendo exemplos inclusive fora do esporte coletivo com bola, mas que caracterizam de uma forma mais eficiente essas valências biomotoras. E hoje a gente vai concluir para na semana que vem nós iniciarmos o treinamento físico com a bola, focado em algumas valências biomotoras fundamentais no esporte coletivo. Então, logo depois da vinheta, nós vamos dar continuidade à interpretação das valências biomotoras. Bom pessoal, veja bem, hoje nós temos aqui flexibilidade, coordenação motora, equilíbrio, agilidade e descontração como as valências biomotoras a serem analisadas e caracterizadas para que nós possamos entender bem e ver em que situações nós vamos necessitar nos esportes coletivos com bola. Então, vamos lá, vamos iniciar com a valência flexibilidade. Quando a gente fala em flexibilidade, nós estamos falando em amplitude de movimento, ADM. Então, a flexibilidade, muita gente associa exclusivamente com o músculo. Embora a elasticidade muscular compõe a flexibilidade, não é só essa característica da flexibilidade. Então, nós vamos lá. A característica da flexibilidade é a elasticidade muscular, a elasticidade muscular, ou seja, se o indivíduo não apresentar elasticidade muscular, ele apresenta um encurtamento muscular. Isso interfere na amplitude de movimento, consequentemente interfere na valência biomotora de flexibilidade. Entretanto, a flexibilidade, a amplitude de movimento, ela é dada também com mais a mobilidade articular. Mobilidade articular. Então, vamos entender melhor como que nós podemos caracterizar isso. Vamos analisar a articulação do cotovelo. Analisando agora a flexão do cotovelo, nós podemos ver que eu tenho esse ângulo de flexão do cotovelo, aonde o volume muscular do braço, parte anterior do braço e parte anterior do antebraço, se chocam e pedem uma flexão superior a esse ponto. Vejam bem que, mais uma vez, é a mobilidade articular que está limitada por volumes musculares adjacentes. Para caracterizar bem isso, vamos imaginar que eu faço um processo hipertrófico de um ano, dois anos, e aumente o volume dos flexores do cotovelo, principalmente bíceps, braquial e braquial. Então, eu teria um volume maior dos flexores do cotovelo, como também teria um volume muscular maior da musculatura anterior do antebraço. Então, nessas condições, quando eu vou fazer uma flexão do cotovelo, ou iria, numa situação dessa, fazer uma flexão do cotovelo, eu teria um volume maior da parte anterior do braço, com um volume maior muscular da parte anterior do antebraço, se chocando esses volumes e impedindo uma flexão do cotovelo além desse ponto. Como eu não tenho esses volumes musculares exacerbados, evoluídos, hipertrofiados, eu consigo fazer uma flexão do cotovelo mais acentuada. E, mais uma vez, a gente percebe que o que está limitando a ADM, a amplitude do movimento, levando em consideração, então, a valência biomotora flexibilidade, não é uma elasticidade muscular. E sim no cotovelo, tanto para estender quanto para flexionar, o que está determinando essa amplitude de movimento, essa flexibilidade, é a mobilidade articular. Então, em algumas articulações, somente a mobilidade articular pode limitar, como é o caso do cotovelo que eu acabei de apresentar. Em outras articulações, a limitação pode ser exclusiva da elasticidade muscular. Então, por exemplo, o indivíduo vai fazer uma flexão do ombro e, em determinado ponto, ele não consegue passar desse nível, por um encurtamento delatíssimo do dorso ou encurtamento da cabeça longa do tríceps braquial, impede uma flexão maior do ombro. Então, nesse caso, eu não tenho nenhuma mobilidade articular limitando, e sim tenho uma questão de elasticidade da musculatura limitando. Isso eu estou falando para vocês para caracterizar, então, a qualidade biomotora de flexibilidade como dois componentes básicos dessa qualidade biomotora e apresentei aqui de forma rápida e básica em duas articulações. A medida ideal de flexibilidade, ela pode ser isolada por articulação, através de goniometria ou fleximetria, ou pode ser associada a várias articulações, como no caso do banco de Wells, onde eu meço a elasticidade e a mobilidade da articulação com relação à elasticidade muscular no banco de Wells, toda a cadeia posterior no teste de sentar e alcançar. Então, são características gerais aí da flexibilidade. Quando nós entramos em coordenação motora e vamos discutir coordenação motora, nós estamos discutindo processos neurais, novos caminhos neurais de comunicação interneurônios, ou seja, planos motores, comunicações entre neurônios motores que não eram produzidos passam a ser produzidos e elevando a capacidade de coordenar motoramente um determinado movimento esportivo ou não. Então, por exemplo, quando se vai aprender um novo gesto motor que não se tinha conhecimento, novas conexões neurais devem ser produzidas entre os neurônios para que possa ter um comando motor específico que antes esse comando motor através de motoneurônios não era produzido porque aquela conexão entre aqueles neurônios não tinha sido estimulada. Então, quando a gente fala em coordenação motora, muitas pessoas associam coordenação motora ao ato muscular. Na verdade, coordenação motora está extremamente associada ao ato neural. O que nós estamos treinando é a capacidade cerebral de coordenar as funções neurais para representar o melhor ato motor, ou seja, dar o comando a determinados músculos numa determinada sincronia, numa determinada eficiência entre músculo agonista, antagonista e sinergista para produzir um novo ato motor que até então não era conhecido pelo sistema nervoso. Ele aprende a fazer isso. Então, a treinabilidade aqui é neural e eu poderia colocar, estou colocando para vocês, essa qualidade biomotora como a mais treinável que existe, dependendo da faixa etária, sexo ou gênero da pessoa. É extremamente treinável essa qualidade ou essa valência biomotora. Pensando agora na outra valência biomotora de equilíbrio, é uma valência biomotora que, inclusive, o indivíduo leigo tem a noção, a lógica do equilíbrio, principalmente quando a gente pensa em equilíbrio estático. Ou seja, quando o indivíduo está em pé, ele tem que manter o equilíbrio do seu corpo de uma forma estática. Essa é uma noção que o indivíduo leigo tem. Mas nós temos que ter também essa noção para o indivíduo não leigo, para o indivíduo, para nós, profissionais de educação física, quais são as subdivisões, as subcategorias dessa qualidade biomotora. Então, além do equilíbrio estático, que é quando eu me mantenho em pé e me equilíbrio, nós temos também o equilíbrio dinâmico, que no ato da marcha, no ato da deambulação, no ato da caminhada, quando nós estamos caminhando, nós estamos numa situação de equilíbrio dinâmico. Ou seja, nós estamos em movimento e necessitamos desse equilíbrio dinâmico. Imagine vocês no esporte, por exemplo, como o futebol, o ato de um drible é onde o indivíduo faz diversos movimentos corporais. Ele está, obviamente, tentando ludibriar o seu marcador através de um drible, mas o equilíbrio exigido dele em velocidade, vejam a associação das qualidades biomotoras, em velocidade e em potência, ele está fazendo atos motores de equilíbrio, coordenados de equilíbrio, de forma dinâmica para fazer o drible e tentar superar o seu marcador. Então, exemplo de equilíbrio dinâmico comparado com equilíbrio estático. E nós temos aqui uma terceira forma de entendermos equilíbrio, que é o equilíbrio recuperado. Isso nós podemos ver muito no skate, no surf, por exemplo, em esportes aonde se perde o equilíbrio em determinado momento do gesto motor, do ato motor, e se deve recuperar o equilíbrio numa sequência mais à frente. Então, uma determinada manobra no surf é onde o indivíduo perde o equilíbrio e deve buscar o controle do centro de gravidade para, mais uma vez, recuperar o seu equilíbrio. Claro que esse buscar o controle do centro de gravidade exige coordenação motora, exige um certo grau de flexibilidade, dependendo de como ele vai ter que fazer esse movimento, exige força, exige potência, como nós vimos no programa anterior dessa série. Então, o equilíbrio recuperado é quando há uma certa dose de perda do equilíbrio e se consegue, por uma grande capacidade coordenativa de potência, de força muscular, recuperar esse equilíbrio. A gente vê muito isso em esportes como o skate, como eu disse, e o surf, por exemplo. Mas em algumas situações do esporte também isso acontece. Um jogador, de novo, no futebol, que faz um drible, entra num ato de queda e consegue recuperar o seu equilíbrio para dar continuidade no drible. Então, é uma situação que pode ser observada no esporte coletivo com bola. A aplicação melhor dessas qualidades biomotoras no esporte coletivo com bola, a gente vai fazer principalmente nos vídeos práticos. Aqui é uma abordagem teórica e aí eu lanço mão de outros esportes não coletivos e não com bola para poder explicar melhor. Agora, pensando na agilidade, agilidade, conceitualmente falando, é a capacidade de troca de direção e sentido do movimento em alta velocidade. Então, o indivíduo troca direção e sentido do movimento dentro do eixo rotatório do corpo em altíssima velocidade. Então, para o indivíduo fazer esse ato conceitual de agilidade, que é uma das qualidades biomotoras mais importantes na maioria dos esportes coletivos com bola, ele vai precisar, obviamente, de potência muscular. Para conseguir fazer isso em alta velocidade, uma dose de força. E potência, a gente sabe, devido ao programa anterior, que é uma dose de força. E há uma dose também nessa potência de velocidade. Então, vejam bem. Para que se tenha uma boa agilidade, há necessidade de se ter uma boa potência muscular. Dentro dessa característica entre conceituar e associar a força com velocidade e produzir potência, o indivíduo consegue acelerar e desacelerar o movimento rapidamente, mudar a direção do movimento desacelerando e voltando a acelerar de forma rápida. Então, aqui a gente pode entender um componente de aceleração, e que a gente percebe muito no esporte coletivo e desaceleração. Isso de forma rápida, de forma balística. Então, a gente consegue entender essa potência do esporte coletivo com a questão de acelerar e desacelerar de forma rápida. Mas o indivíduo também, para ter uma boa agilidade, ele não pode ter poucas amplitudes de movimento. Senão, ele vai ter dificuldade em fazer essa aceleração e desaceleração de forma coordenada, por limitações, por encurtamentos musculares ou por própria dificuldade de mobilidade articular. Então, a agilidade, além da valência biomotora potência, ela também vai precisar de flexibilidade. Algum grau de flexibilidade. Não uma flexibilidade exacerbada, mas algum grau. E a flexibilidade, como a gente viu, depende da mobilidade articular e também depende da elasticidade muscular. Então, eu devo pensar nisso para se obter a valência biomotora flexibilidade, pensar na dose de velocidade e de força para se obter a valência física de potência e visualizar isso, particularmente no esporte coletivo com bola, na questão da aceleração e desaceleração do corpo. E se a gente pensar em acelerar e desacelerar o corpo, tem a ver com velocidade de membros e tem a ver com velocidade de deslocamento, que nós também vimos no vídeo anterior. Vejam como as valências biomotoras, principalmente no esporte coletivo com bola, elas interagem forte. E por último, para analisar hoje, nós temos aí a descontração, que na verdade é o relaxamento, relaxamento muscular. Então, nós podemos pensar assim, essa descontração pode ser total numa situação de relaxar completamente a musculatura. Então, fazer um trabalho de relaxamento, descontração no pós-treino para relaxar é uma condição que algumas pessoas têm dificuldade em fazer em relaxar completamente ou por tensões do dia a dia ou por inabilidade mental em relaxar realmente a musculatura. E principalmente, o que mais interessa no esporte é o relaxamento diferencial. O que seria o relaxamento diferencial? É alguns grupos musculares realmente estarem relaxados, enquanto outros grupos musculares estão atuando, ou isometricamente ou dinamicamente, como nós vimos também na valência biomotora de força no vídeo passado. Então, o indivíduo tem capacidade de relaxar um determinado grupo muscular, enquanto outro grupo muscular está em isometria, ou está contraindo de forma explosiva, ou está contraindo numa situação de resistência ou de produção de força máxima. Então, essa descontração diferencial, ela tem uma alta relação com a coordenação motora. Quando nós pensamos num indivíduo bem coordenado para um determinado ato motor, num determinado esporte, ele deve ter essa competência de contrair de forma explosiva, ou forte, ou veloz, ou de resistência um determinado grupo muscular, enquanto outros grupos musculares naquele momento estão relaxados, e na sequência do ato motor, ele pode inverter completamente esses grupos musculares. Então, a capacidade de coordenar quem deve relaxar, quem deve estar num determinado momento diferencialmente descontraído, e outros grupos que devem estar contraídos, é um comando neural, porque eu havia falado aqui para vocês que a coordenação motora é principalmente uma questão neural. Então, esse comando neural, essa capacidade neural, a gente vê também aqui na descontração, principalmente na diferencial, que leva um alto link com a coordenação motora. Então, essas valências biomotoras, pessoal, são as valências biomotoras que complementam a nossa interpretação, e que são importantes, num primeiro momento, nós entendermos as valências biomotoras, e podemos aí fazer uma leitura nos esportes, num segundo momento, quais são as valências biomotoras que esses esportes estão requisitando, naquela modalidade esportiva em específico, e aí sim, através do elemento bola, num esporte coletivo, treinar ou a descontração diferencial, ou a agilidade, ou talvez até a flexibilidade de forma dinâmica durante o esporte, a coordenação motora, ela está envolvida no momento em que eu treino fisicamente o meu atleta com os movimentos esportivos, eu trabalho em cima, então, da especificidade do movimento, principalmente com relação à coordenação motora, mas também com relação às demais valências biomotoras. Então, a partir do próximo programa dessa série, do próximo vídeo, nós vamos aplicar isso na prática, mostrando para vocês as condições de fazer isso, sempre levando em consideração os princípios do treinamento esportivo, principalmente, da especificidade e da progressividade de carga. A especificidade, eu vou comentar sempre para vocês, esse princípio do treinamento, e a progressividade de carga, a gente vai dar algumas ideias, porque a gente não vai passar treino, nós vamos passar ideias de treinamento nessa série, e como trabalhar essas ideias de treinamento, através da bola, com os gestos motores específicos do esporte, mas treinar as valências biomotoras mais importantes para o esporte coletivo com bola. Ok, pessoal? Então, semana que vem, a gente inicia a parte prática, aguardo vocês, um grande abraço, muito obrigado, ótima semana, até semana que vem. Através do elemento bola, através dos fundamentos técnicos dessas modalidades, apresentar formatos de treinamento físico. Então, a série que nós estamos iniciando hoje, ela tem esse objetivo, apresentar formas de treinamento físico com a bola dentro do treinamento físico.